Nada mais eu te pego, ai mais eu te pego! Sábado! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realice, no ano que vai nascer. Feliz Ano Novo, Saúde pra dar em perdão. Valentino Rafa! Valentino Rafa! 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 Valentino Rafa! Demais o seu nome... Vai da minha noite... Rafa! Será até... Vain em Vapura, vain em Vapura! Vain em Vapura! Hi! Vain em Vapura! Uau! Vamos! Vain em Vapura! Ay! Vain! Vain here! Vain em Vapura! Ah, o Vaninho tá muito louco, tá bêbado, cagando pra... Eu, 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 eu também, quando molhar meu cabelo, de chapéu, eu tô com isso aqui. Yes! Madri, tá filmando, mano. Eu sei. Eu perdi, eu perdi. Toma aqui, eu tenho um rabinho aqui, ó. Vamos comer uva! É, primeira uva. Tem que comer na hora que tiver da nossa parada. Tem que comer um xampanho aqui, ó. Depois disso. Ó, conta! Espera, espera, Vaninho, agora não. Tem que comer antes de dar o tempo pra fazer o despedido, olha aí. Cinco, dez! Nove! Ocho! Siete! Siete e meio! Siete e meio! Um salário... Eualey a Uva! Atofona anava a badai. Atofona anava bada 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 bebida! Atofona anava bada bada dada. Você molha bada da bat bada 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 bada, bada bada. Não souber uva! Não é agora não! Não souber uva! Ah, tá filmando? Espera, Maninho! Espera! Faltando um minuto! Espera, espera! Não molha a cabeça! Espera, Maninho! Não, não molha não, Maninho! Na moral! Estou no meu copo primeiro! Não, eu não vou molhar! Espera aí! Espera aí, Maninho! Não, não molha não, Maninho! Eu vou tomar banho de champanhe em Madrid! Nossa, tem uma experiência para continuar! Não, não está na realidade! Ainh! 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 Tá bom, vamos! Feliz ano novo! I love o Brasil! Adeus ano do velho Feliz ano novo E tudo que é ali O ano que vai nascer Morro do dinheiro grosso Saúde e a tarde do meu Pra quem é? Pra quem é? Bebe, bebe, bebe! Então não bebe! Não, não bebe! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! I love o Brasil! Bebe essa tacinha! Não! Bebe! Bebe! Vitor vai beber o primeiro taco daí! Eu tô muito longe! Dá uva, uva, uva! Escadinha! Escadinha de 2012! Não, uva! Não, uva! E a gente! Certo de freedom! Oooo! Corre tudo! Te alimenta! Te alimenta! E deixa de trabalhar! Aêêêêêêê! E aeêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! É o partil no final de ano, Rafa! Como tá o teu final de ano em Madrid? Ó, velho, vou falar agora pra você! Dia 1 de fevereiro, o torre de boi pra casa! Tem que comer uva, Lanil! Já despedido, aqui tem que comer uva! Tem que comer uva porque não vende uva, aí tem que comer! Não, tem que comer com despedido! Comer uva pra despedido, Milha! Despedido! Olha a Milha, olha a Milha! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura fora! Já vai! Ó, vai! Não, não, não! Põe aqui, ó! Ó! Pega-se! Fica tombado aqui, tem rica! Pega-se! Fica tombado aqui, ó! Pega-se! 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 Tá na Europa! Não, não, já tá bom, já tá bom, já tá bom. Bota o dedo, bota lá. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize. Feliz do ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde no avô. Que Deus abençoe o ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde no avô. Que Deus abençoe o ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde no avô. Que Deus abençoe o ano que vai nascer. Que um dia vocês venham visitar nós de frente, saúde no avô. Que um dia vocês venham visitar nós de frente, saúde no avô. São João não. É praia, meu bem. Eu já falei pra Vitor que o próximo ano... Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa, uva. Opa, uva. Eu falei com a Vitor que o próximo ano... Opa, uva, 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 uva.